Yasui tem um passado repleto de honra, aquele sorriso despretensioso esconde uma história e tanta, ligada a um dos maiores samurais do ano, Kozuki Oden. Nos trazendo respostas, mas sempre expandindo os mistérios, Yasui é um personagem que vai permear a mente dos fãs por um bom tempo. O que ele quis dizer com seu discurso? Qual o significado daquela crucificação? Quem é o verdadeiro samurai por trás de Tono Yasui? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 939, um episódio muito bom, muito interessante, sempre expandindo o que no mangá foi curto. O anime traz coisas muito curiosas e nesse fomos apresentados a um passado um tanto quanto secreto. De Azul, personagem que surgiu como um vagabundo ao lado de Zoro e que nos mostra ser realmente importante pra esse país tendo conexões com Kozuki Oden. Qual a origem desse personagem? Quem inspirou a criação dele? E eu vou colocar também um pequeno adendo aqui, como o Zoro se perde. Eu vou trazer pra vocês uma teoria muito curiosa de como o Zoro se perde e como pode ser explicado isso exatamente. Então assiste até o final que eu tenho certeza que você vai se divertir. Você é novo no canal? Aproveita pra inscrever-se que toma grátis. Deixa um like e agora com vocês, One Piece 939. Vamos abrir nosso vídeo falando da capital das flores, onde muitas pessoas estão reunidas. A comitiva fúnebre de Komorazaki caminha pela cidade, um caixão fechado, onde não é possível ver seu corpo dentro. Estão levando ela pra ser cremada como uma criminosa por atentar contra a vida do Shogun Orochi. Nami e seu grupo estão ali e eles ficam surpresos a descobrirem que Azul é o garoto da hora das bruxas. Shinobu diz que ele ser o ladrão é o menor dos problemas e Azul era um dos daimyou que serviam ao clã Kozuki, sendo conhecido na época como o daimyou de Hakumai. e Azul, o porco espinho. Ele era bastante honrado na sua época. E Azul está sendo crucificado e muitas pessoas o reconhecem e clamam para o descer de lá. E Azul diz que há duas coisas que ele precisa fazer, se desculpar com todo mundo e por fim, que ele tem algo a dizer ao Orochi. Depois disso, ele poderá deixar esse mundo com um sorriso no seu rosto. Deixar o mundo com um sorriso no rosto é bem peculiar, particular dos de... E todo esse discurso de Azul nesse episódio é tão intenso quanto a execução de Roger ou a morte. de barba branca, One Piece é real. Agora que cena fantástica, olha que legal. Azul é retratado com o cabelo afro, a cena dele crucificado e esse cabelo. Mas o seu nome são todas inspirações do primeiro samurai negro da história. Yasuki, o verdadeiro afro-samurai. Yasui vem de Yasuki e seu cabelo homenagia a origem africana desse lendário samurai e não para por aí. Yasuki chega ao Japão em 1579 como um escravo de um padre jesuíta. Por sua cor de pele, ele levantou o espanto e admiração dos japoneses, justamente por Buda ser retratado com o mesmo tipo de cor de pele. Um daimyo que tinha o nome de Oda, isso mesmo. Mas esse aqui é Oda. Nobunaga ficou fascinado com o homem sem nome e tomou ele como seu vassalo, dando o nome de Yasuki. Quer mais coisas parecidas? Nobunaga foi traído por um de seus generais e forçado a cometer o sepulcu. Yasuki lutou até o fim junto com o filho de Nobunaga para defender o seu clã, mas eles foram derrotados. E sem saber o que fazer com os samurais estrangeiros, os traidores decidiram mandá-lo de volta para os jesuítas. Depois disso, não há mais registros sobre o samurai Yasuki. Não se sabe se ele voltou a ser um escravo, se permaneceu com os jesuítas, se fugiu ou se foi vendido ou continuou sua jornada como um ronim. Um samurai sem mestre. Então temos essa cruz, o cabelo, o nome Yasui, todas essas ótimas referências que Oda nos presenteou. Por não saber que fim Yasuki teve, o futuro de Yasuki também parece incerto. Pois mesmo no mangá ainda temos algumas coisas em aberto em relação a esse personagem. Bom, Yasui se lembra de seu passado em um flashback com Oden. Ele nasceu em Hakumai, onde fica localizado o verdadeiro porto de Uano. Yasui era muito respeitado pelos samurais, mas o jovem Oden estava ali no meio também. Ele foi expulso do castelo e só quer sair para o mar. Ele não aceita o isolacionismo de Uano. Oden diz que após o falecimento de Shogun Sukiaki, quem assumiria como Shogun seria Yasui e não ele. Que rapidamente rechaça a ideia com um belo cascudo em Oden. Yasui repreende Oden e aqui podemos ver o tipo de espírito que o pai de Momonosuke possui. É um espírito muito parecido com o de Luffy ou mesmo o de Roger. Ele quer ir para o mar. Oden quer ser livre. Acho que vale destacar um pouco da voz do Oden, o dublador de Oden. Talvez tenha surpreendido as pessoas. É uma voz mais amena, não é aquela voz tão intensa como Queen, por exemplo, o mesmo. A de Orochi, mas parando para analisar, é uma voz muito parecida com a de Roger e personagens tão icônicos. E apesar da voz ser uma voz mais normal, Oden não tem nada disso, conviamos, quando a sua história for contada. Voltamos então para o presente em Bakura, local de execução. Os subordinados de Orochi estão dizendo ao povo todos os crimes de Azul. E Azul liderou o exército de oposição ao Orochi no passado, portanto ele será morto. Eles também citam que ele admitiu ser o garoto da Hora das Bruxas. Mas Azul rejeita a alegação de que ele é o garoto da Hora das Bruxas. Ele diz que só disse isso para causar perturbação. O que me alegra um pouco neste episódio cinzento. Eu realmente tinha achado muito estranho Azul ser o garoto da Hora das Bruxas. E foi muito pouco explorado esse personagem e o mistério acabaria rapidamente se realmente fosse Azul. Bom, um grupo de pessoas de Ebizu, a Cidade das Sobras, tenta invadir a Capital das Flores. Eles conseguem sim invadir e correm na direção de Azul. Otoko, Ryori e Zoro também estão chegando. Uma curiosidade aqui galera. Aqui no anime eles estenderam com Zoro seguindo a garota, mas no mangá a chegada do Zoro é meio que repentina. Não temos essa transição de Ringo até a Capital das Flores e curiosamente o Zoro não está perdido ainda. Existe uma teoria muito curiosa que eu queria compartilhar com vocês. Que o Zoro se perde por conta da maldição da sua espada Sandai Kitetsu. O Zoro tem essa peculiaridade desde o início da série. Ele mencionou quando só ele e o Luffy fazem parte da tripulação e estão sentados no barco após derrotar Morgan. Que ele saiu para encontrar Mihawk e então se perdeu e não conseguiu encontrar o caminho de casa novamente. Mas o legal é que essa coisa dele se perder pode ter sido intensificado quando ele pegou a Sandai Kitetsu lá em Logital. Basicamente a maldição da espada não afeta a Zoro tanto quanto afetaria outras pessoas. Mas aumenta consideravelmente sua tendência de se perder. Então é possível que aquela espada cortou algo naquele dia lá na cidade de Logital. Quando o Zoro a jogou para o alto, cortou o senso de direção do Zoro. É muito legal essa teoria né? Bom, agora as coisas começam a ficar mais sérias. Porque a Yazu começa um discurso dizendo que todo o país foi manchado pela ganância de Orochi. Dizendo que ele é basicamente uma praga para o lugar. Ele disse que o Kankozu que há muito tempo perdeu o poder de revidar. Mas como ele não podia aceitar isso, ele acabou espalhando rumores de uma rebelião na capital. E ele precisava se desculpar por conta disso. Devido a espalhar esse cartaz falso. Muitas pessoas inocentes acabaram presas. Tudo por causa do medo de Orochi. É legal que a Yazu toma para si a culpa de tudo. Quando ele disse que tentaria ajudar de alguma forma a aliança e o plano de Kinemon. Quem diria que o homem teria culhões para se entregar. E dizer essas palavras. A ajuda dele o torna um martir. Sim, mas eu tenho um respeito grande por Yazu agora. Mesmo sendo uma passagem breve e rápida pela história. Porque ele personifica a honra e a dignidade de um samurai. Morrer como homem é o prêmio da guerra. As ações de Yazu de dizer que tudo era mentira e criado para ele dar esperança também. Podem levar os prisioneiros a serem libertados. Direta ou indiretamente. Com seu plano exposto e aliados sendo capturados. Algum tipo de ação precisava ser tomada para tirar a atenção da aliança. Este foi um raciocínio rápido da parte de Yazu. E a rebelião vai viver para lutar mais um dia por conta disso. Com a agitação que já foi causada pela morte de Kouarazaki. Ou a suposta morte. Uma verdadeira tempestade está se formando na capital das flores. E as ações de Orochi no próximo episódio. Só vão piorar as coisas. E é isso. Esse foi o episódio 939. O que eu acho que talvez poderiam ter feito toda essa cena da execução de Yazu. Nesse episódio não precisavam dividir em duas partes. Ainda mais o seu discurso que é para lá de interessante épico. E vai ficar marcado na mente dos fãs. Poderiam ter feito tudo em um só. E eu acho que tem uma quebra quando você pula para um próximo episódio. Acaba perdendo um pouco aquele efeito que o Oda passou no mangá. De tornar Yazu um personagem realmente marcante. Espero que o anime consiga manter isso mesmo fragmentando o seu discurso em dois episódios. Mesmo assim, Yazu é um personagem e tanto galera. O ano é um arco e tanto. O Oda ele vem trazendo muitas coisas que ele guarda na mente há muito tempo. É o arco mais esperado por ele. Ele queria trazer todas essas referências e homenagens para o seu país. E ele vem fazendo isso de uma forma magnífica. Mesmo que escondida nas entrelinhas. Porque é difícil você perceber como o Oda vem trabalhando. Geralmente um pequeno nome de um capítulo nos diz alguma coisa. Ou um afro e um personagem nos diz outra. É fantástico. O ano sem dúvidas vai ser o maior arco de toda a série The One Piece. E eu falo bastante. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. Uma boa semana para todos vocês meus amigos. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau.